Tchau, passei o final de semana inteiro pensando, 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 tô lendo umas coisinhas aqui na internet que eu quero comentar, então vamos lá, vamos falar de The Way. Bom, o que nós sabemos até agora? Você tem um multiverso, cada pessoa tem uma parte em criar dimensões, ramificações dentro desse multiverso que eu, Daniela, entendo como uma árvore da vida por conta da referência que eles têm várias vezes nessa questão de árvore, enfim. Nós também sabemos que dentro desse multiverso que cada pessoa tem, você também não tem exatamente essa questão de limite cronológico, né? Você tem coisas que na primeira temporada, em tese, aconteceram no futuro, mas que estão acontecendo concontantemente. Por exemplo, pra gente que tava assistindo a temporada 1, a EQM do Homer levou ele pra um lugar, certo? E aí, pra gente, a gente tava entendendo como tava acontecendo com a computadora antes, só que, paralelo, né? Só que nessa segunda temporada a gente já percebeu que, na verdade, aquele evento que o Homer vivenciou, pra gente, tá acontecendo no futuro, mas naquele multiverso tá acontecendo em paralelo. Meu, que coisa louca. E tudo isso tá conectado, né? Aparentemente, eu tô vendo aqui, alguém parou pra pensar que são cinco movimentos, cinco temporadas confirmadas, pra cinco pessoas. E aí, cada temporada, ela vai se passar na EQM de um dos cativos que a gente viu na primeira temporada. Acho que teve gente que já percebeu isso, óbvio. Que a segunda temporada se passou na EQM do Homer. Aí, a terceira temporada vai ser a EQM do Scott. A primeira temporada, pode ter sido a da... É que a Rachel, ela não recebeu os movimentos. Tem sempre alguma coisa com a Rachel. Ela é sempre alguém que tá off. E o Jesse também, a partir de agora, ele sempre parece que tá off. Na hora que tá todo mundo deitado lá naquela piscininha que tá as ramificações de universo saindo, o pessoal tá de olho fechado e o Jesse tá de olho aberto. Ele, lá na dimensão do Steve, ele é o que morre. E tem também alguma coisa diferente na Rachel, que é a Rachel, as plantinhas dela ficam morrendo. Ela não recebe o movimento. Ela, quando morre ali, que o rap da dimensão 2 mata ela. A consciência dela viaja pra dimensão 1. Ou seja, tem alguma coisa também diferenciada na Rachel. Não sei o que que é. Não sei. Eu sei que as outras temporadas, provavelmente uma temporada, vai visitar a EQM da Renata. Que até então, pra mim, tá sendo pouco explorada. Então, provavelmente eles vão explorar bastante nas próximas temporadas. E eu acho que isso funciona pra mostrar pra gente como as coisas são realmente conectadas. Cada um tem o seu multiverso. Cada um tem a sua EQM. Só que ainda assim, mesmo cada um tendo o seu multiverso, a vida deles se ligam. Teve até alguém que comentou, e aí eu não posso dizer com certeza se é. Mas apontaram que a moça do xerife doente na primeira dimensão, que deu o último movimento pro Homer e pra Prady, é a mulher que tá vendendo peles pro Homer do sonho dessa temporada. Outra pessoa veio comentando também que a pessoa que passou o movimento pro Scott é, em tese, a BBA da dimensão 3. Ou seja, aí você, tipo, nessa teoria, você entende que não só você tem os universos diferentes, mas o tempo não importa. Então, você não tem um tempo exatamente linear. E aí você fecha um ciclo entre eles de conexões. Que os movimentos, eles só conseguem um por conta do outro. E que você não tem exatamente uma origem, só uma origem e tal. Só que aí você tem sempre um ponto em comum, que é a OEI, né? A OEI, ela normalmente vai estar presente nessas dimensões, nesses momentos de EQM deles. A OEI tava presente na dimensão do Homer, quando ele teve aquela EQM. Agora, ela também tava presente na dimensão do Scott, quando ele teve a EQM dele, provavelmente. Ou seja, tá tudo conectado e você não tem exatamente um ponto linear que ocorre. Você tem tudo isso aqui, ó. Eu vi algumas pessoas criticando esse negócio das obras, né? Que se encerram nelas mesmas. Ou seja, desse negócio da super autorreferência, que é uma coisa um pouco narcisista. Que, ah, você tem os personagens criados pelo Brit Marlin, pelo Zal, que eles são os principais. E aí, mesmo quando você encerra essa realidade fictícia e traz para o intese real, eles continuam fazendo autorreferência e tal. Eu acho que não. Eu acho que a gente acompanha a história deles mesmo. Então, The OEI, você tá acompanhando a história da Anjo Original. Então, você tá acompanhando todas as vertentes de multiverso em que ela aparece, certo? Mas não necessariamente que o multiverso gire em torno dela. Pelo menos, por enquanto, a série não me deu a impressão de que ela se encerra nisso, entendeu? E agora, pensando melhor sobre aquele final, na hora, eu fiquei meio... Oi? Como assim? O que que tá acontecendo nisso? Só que agora, pensando bem, realmente, assim, não é exatamente o universo da Brit Marlin e Zald Batmanglish que a gente vive. Porque, né, a gente sabe que a Brit Marlin não é casada com o Jason Isaacs. A gente sabe várias coisas. Já vi comentando também que The OEI é gravado numa localidade. E essas cenas que estavam aqui apareceram aí no último episódio estão sendo gravadas em outra localidade. Ou seja, não é exatamente o mesmo universo. Então, não, não é exatamente uma quebra da quarta parede, entende? Pra gente. Você tem essa ideia... Até porque, assim, não é exatamente aquilo que a gente tava vendo o tempo todo era uma gravação. Não era. É outro universo. E como a gente já aprendeu na série, os universos, eles geram ecos, né? Então, uma coisa que aconteceu no universo, ele pode gerar um eco que ele pode servir de fonte de inspiração pra uma obra artística em um outro universo. Porque, de alguma forma, eles estão sempre conectando, né? Como a moça que viaja lá tava comentando. Ela era atriz numa realidade. E aí, na outra, ela assistiu um monte de filme. E aí, ela percebeu que ela sentia essa necessidade de recuperar, de refazer as coisas que ela já viveu. De se manter conectada. E o fato deles terem pulado pra outro universo, onde você não é a Nina, você é a Brit Marlin, quer dizer também que a questão do multiverso, ele não gira só em torno das escolhas da Nina. Gira em torno, provavelmente, das escolhas de outras pessoas. Então, às vezes, você tá pulando pra um multiverso que se ramificou, não da consciência da Nina, né? Das escolhas da Nina, mas de outra pessoa que acabou repercutindo na vida de várias outras pessoas. Em que, às vezes, a Nina, né? Ou eu, não nasceu na Rússia com o pai russo, não é nada. Às vezes, ela nasceu em outro lugar. Que, às vezes, é o pai dela da Rússia lá naquele outro lugar, só que ele tem outro nome. Pode ser outro mil quinhentas e um milhão de possibilidades. Sabe por quê? Porque é infinito. São possibilidades infinitas de multiverso. Quanto mais pessoas você tem, cada uma dessas pessoas tem a sua ramificação, tá tudo conectado, mas não necessariamente vai ser linear, vai ser tudo em torno da Dewey, que é outra coisa que eu vou usar pra refutar um pouco esse negócio do narcisismo. Porque se você chega numa... Aí é tudo opinião minha, tá? Eu não sei como é que é o roteiro da próxima temporada, nem nada. Mas se você chega numa temporada, né? E você tá acostumado. Ah, a Nina fez uma decisão aqui, abriu dois caminhos. Uma Nina vai morar em São Francisco, vai ser rica, não sei o quê. E a outra vira Prairie e tal. E aí, a partir dessas coisas, você tem todas as outras ramificações. Você tá assistindo a série de acordo com o ponto de vista dela, do universo dela, que se criou. Só que agora você tem uma Brit Marlin, né? Que tá repercutindo esses eventos, né? Que ecoou nesse universo, mas que não necessariamente... Esse universo se originou das decisões da Nina. Ele pode ter sido originado de outra pessoa, só que aí vem esse é, porque as pessoas estão interligadas. Então, o eco das outras vidas vem e acaba influenciando também algumas coisas nesse outro universo. Que não é necessariamente da Nina, mas que você vai acompanhar a história da Oi pela Brit Marlin. E aí, pensando nisso, eu gostei. Porque você perde esse negócio de ficar na autorreferência, de que tudo gira em torno só da Brit, que não sei o quê. Não, você gera mais possibilidades. Você não encerrou o assunto, você gerou mais possibilidades. Você... É o negócio de The Oi é que você não afunila. Você aumenta. Você expande. E eu acho que foi isso. Você expandiu um universo ao mesmo tempo que você convidou o telespectador a fazer parte dele. Porque você fala, nossa, é Brit Marlin e Jason Isaac. Que no primeiro momento você já fica, putz, era tudo uma gravação. Tá acontecendo nesse universo? Só que não. Não tá acontecendo nesse universo. Porque nesse universo que a gente existe, a Brit Marlin não é casada com Jason Isaacs. Ou seja, não é. É outro multiverso que o carinho conseguiu assistir por meio da janelinha lá. Aquela casa, ela é um quebra-cabeça e tal. Porque realmente, ela não é só um portal. Mas ela ajuda a desencadear e gerar consciência desses multiversos, né? Meu, é muito louco. Gente, The Oi é muito louco. Quanto mais eu paro pra pensar, mais confusa eu fico. E eles estão sempre plantando easter eggs e tal. Alguém também conseguiu reparar que uma das pistas do jogo que o carinho joga lá no começo dá o número de um avião, né? De um avião certo. E alguém falou que esse número de avião é um avião que tá indo, acho que pra Londres. Sei lá, pra onde tá sendo gravado o The Oi da Terceira Dimensão. Que é também o avião onde se encontra a Brit Marlin dessa Dimensão 3. Isso tá na pista de um jogo da Dimensão 2. Ó, e só pra dar os devidos créditos, esse negócio dos cinco movimentos estarem ligados a cinco EQMs e cada movimento tá conectado e tal, foi a Rachel, a usuária do Twitter, Rachel Azarova. Uma fã, né? Claro, muito óbvio. Que pensou nisso, não fui eu que pensei, mas eu super concordo com ela. Eu acho que cada uma vai passar numa EQM diferente. Até porque no final você já tem, né, com mais clareza a EQM do Scott pelos olhos do Ré. Também outra coisa que liga todo mundo, mas não quer dizer que o universo seja só da Pretty. A EQM do Scott é pra Dimensão 3, certo? Que é uma dimensão principal pra ele. Eu não sei também qual que é essa questão da importância. Eu acho que a mais próxima pra ele pular era a Dimensão 3. E aí, pela descrição que ele faz da pessoa que passou o terceiro movimento, o terceiro ou quarto movimento, se eu não me engano, pra ele, tem gente que fala que é a BBA que pulou pra Dimensão 3, porque ao final do episódio, lembre-se, o que aconteceu no começo de The Way dessa temporada? A Rachel fala, só dá pra BBA passar. Só que, pelo que eu entendi, só dá pra BBA passar pra Dimensão 2, né? Porque a Rachel já tinha visto o French, o Steve e o Jesse, tudo lá na piscininha lá do rap, né, do experimento científico dele. Então, ela só podia passar pra 2. Só que a partir do momento que todo mundo se sincronizou com a Huawei, lá com os movimentos pra ir pra dimensão que o rap quis, eles todos podem ter passado pra Dimensão 3, porque na Dimensão 3, provavelmente, você não tem o experimento do rap, porque o rap é o Jason Isaacs que tá lá fazendo o filme com a British Marlin. Então, eles não foram pra Dimensão 2, eles foram direto pra Dimensão 3. Ou seja, lá pode ficar todo mundo, aí o Steve, você vê que o Steve conseguiu passar, pelo menos foi o que eu entendi, eu acho que é o Steve mesmo. E pode ser realmente que foi a BBA que deu os movimentos lá pro Scott, ou seja, você tem uma ligação, uma ponte dos mundos diversos e uma ligação no tempo, uma diferença no espaço-tempo. Por isso que eu falo, você não tem exatamente um início, você tem toda uma conexão, assim, uma roda. Também eu já vi gente comentando lá e falando, nossa, que sacanagem, toda hora que a Huawei pular de um corpo no outro, ela vai suprimir, vai tomar o corpo da pessoa, a vida da outra pessoa, que era ela e tal. Eu acho que não, eu acho que você, na verdade, você teve a vida de uma pessoa que foi se dividindo em vários multiversos e tal, só que aí quando um visitante chega, etc., se ele consegue merge, ai gente, como é que fala merge? Eu tenho li o coisa em inglês. Se ele consegue sincronizar ali, né, se ele consegue se encaixar nas memórias e na vida, na consciência desse hospedeiro, na verdade, você tá completando aquela pessoa, né, você tá somando, você não tá subtraindo, você tá somando, ou seja, em tese, você tem uma coisa boa, porque você tem mais experiências de vida, você tem mais memórias, você tem até mais força, contanto que a consciência respeite o hospedeiro. Na verdade, eles unem forças, e eles ficam mais completos, né, não há uma subtração, é uma, talvez até uma multiplicação, né, porque são multiversos. Outra coisa, eu não sei se essa série, ela vai seguir por esse caminho de reencarnação, até porque, meu, você já tem um multiverso, ainda você vai botar reencarnação, o negócio vai ficar ao trilhões de infinito. Mas, é engraçado que sempre tem uma pessoa que é um médium, e sempre tem uma pessoa que é um engenheiro. E aí, eu não sei se aí é justamente esse paralelo, assim, da OEC ou a médium, e o rap talvez seja um engenheiro, por isso que as histórias deles estão sempre muito conectadas, só que aí cada um tem o seu desejo diferente, cada um entende de uma forma diferente o que deve ser feito, não sei. Mas, eu entendo que, realmente, a OEC seja a médium e o rap seja um engenheiro, e aí, eu já não posso falar, assim, dessa questão de reencarnação. Mas, sei lá, me deu muito a entender isso na hora que eles estavam falando da questão da mansão. Ou será que o carinho, ou será que o irmão da OEC seria um engenheiro? Não sei dizer, é mais, eu tô fazendo mais pergunta do que resposta, né, mas, realmente, é um show que ele começou desse tamanho, ele começou pequeno, aí, no... Começou pequeno, dando a entender que poderia ser da imaginação da Oi ou não, né. Aí, nos últimos segundos da primeira temporada, ela fala Homer, você, tipo, você para e pensa, opa, será que ela realmente pulou pra outra dimensão, né, será que ela tá sonhando, morreu, o que aconteceu? Você fica com aquela pulga atrás da orelha, mas o show, ele apostava um pouco nessa... no sutil, você tinha que perceber as sutilezas ali pra você entender que realmente tinha verdade nas coisas que a Oi falava, não era só coisa da cabeça dela, e que o show tava fazendo um negócio pra você se confundir. A partir da segunda temporada, esse negócio que tava desse tamanho ficou desse tamanho. E a tendência é que no terceiro ela fica maior ainda. É um show que ele enseja perguntas, não respostas. E é por isso que eu acho que The O E é uma das melhores séries da atualidade, porque é justamente isso, às vezes não importa a resposta. Não importa o desfecho, mas importa as perguntas que você vai fazendo no meio do caminho. e faz você pensar, sabe? Não é um negócio que ah, tem spoiler, ah, não sei o quê. Não! Faz você pensar, faz você pensar nas suas escolhas, faz você pensar em quem você é, faz você pensar na vida. Ah, é porque chega, gente, tem tanto... tanta série que faz a gente pensar do real, daquilo que a gente vê fisicamente e tal, que de vez em quando é bom você ter uma série e que faz você pensar naquilo que ninguém mais explica. Às vezes é bom na vida a gente não ter explicação e essa aqui é a graça de The O E, ela não explica nada. E é por isso que eu gosto tanto. Mas eu fico por aqui, isso são apenas algumas considerações, eu não tenho a verdade de nada, não sei de nada, foram umas coisas que eu li aqui na internet, ou então coisas que eu parei pra pensar. E fica aí, né? Vamos ver se a Netflix lança logo a terceira parte, porque, meu Deus do céu, mais dois, três anos esperando pra assistir The O E, é muita tortura. Fico por aqui, tchau, tchau!